O humor da sociedade, o humor político da sociedade, a consciência política da sociedade mudaram. Eu percebi desde ontem, mais uma vez, o quanto a população em geral não tolera mais demagogia. Este plenário, mais uma vez, aprovou um perdão de dívidas, importante dizer, no principal, não nos juros, não um desconto nos juros, de 99% do principal para os inadimplentes do Fies, que sim, por algum motivo, não puderam pagar no passado e poderiam sim ser sujeitos a algum tipo de renegociação, como acontece normalmente, mas foi um perdão de quase 100%, 99% do principal, enquanto quem é adimplente, quem se esforçou para pagar em dia, quem deixou outros compromissos, muitas vezes, de lado para pagar o seu Fies em dia, não teve desconto nenhum. O que eu recebi de comentários negativos das pessoas que foram adimplentes, repito, sem criticar os inadimplentes que, por questões diversas e, muitas vezes, adversas, não puderam honrar com suas dívidas, mas os adimplentes que conseguiram o tanto de comentários negativos em relação à postura desta casa, desta Câmara. A demagogia e o populismo não estão mais prosperando na sociedade, é tempo de redes sociais, de transparência, aliás, bagagem grátis nos aviões também não está passando no crivo da população, porque sabe que quem não despacha bagagem vai pagar pela bagagem de quem despacha. Sabe que os preços das passagens, por isso, tenderão a aumentar. Sabe que companhias low cost que viriam ao Brasil já estão anunciando que não vem mais. Piso da enfermagem. Eu vi essa tribuna aqui e disse que eu não teria coragem de votar a favor daquele projeto, enganando meus amigos enfermeiros, porque não seria cumprido. Até hoje não foi a sanção presidencial, está parado na mesa, à espera de fontes de recursos. Enfermeiros que ganham mal, trabalham muito, estão cobrando lá na base, perguntando cadê o piso da enfermagem que prometeram, e eu sou obrigado a dizer que, infelizmente, foram enganados. Enganados. Como, aliás, têm sido enganados todos aqueles profissionais que recebem a promessa de um piso, porque depois ou não é pago por falta de recursos, ou gera desemprego, gera problemas para quem quer exercer a profissão e, principalmente, está começando na sua área. Por isso, senhor presidente, eu trouxe só três fatos recentes aqui de projetos aprovados por esta casa, no calor de um ano eleitoral e sob os vícios da demagogia e do populismo. Estes três projetos já estão sendo mal vistos lá fora pela população. E a fatura eleitoral será cobrada, eu tenho certeza disso. Quem votou achando que ganharia votos com essas propostas pode esperar o dia das eleições, porque o povo está de olho e não aguenta mais ser enganado por quem diz que está fazendo um favor ou um benefício pela população, porque não está. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.